Eu estou aqui apresentando o Projeto Brasil, que é o trabalho mais novo da Companhia Brasileira de Teatro. É um trabalho fruto de uma pesquisa de mais ou menos dois anos, um ano e meio, dois anos, nos quais a gente percorreu as cinco regiões do país. Em nenhum momento a peça pretende ser um retrato do país, mas, ao mesmo tempo, ela é o reflexo sensível das nossas impressões sobre o país. Então, ela é menos uma peça sobre o Brasil e mais uma peça a partir da nossa vivência de dentro. A estrutura dela é composta por um conjunto de ações e performances bastante heterogêneo, de naturezas distintas, tem textos originais escritos por mim, tem fragmentos de discursos reais, como o do Pepe Mugica, ex-presidente do Uruguai, e da Cristiane Tobirá, atual ministra da Justiça da França. Tem temas múltiplos que se entrecruzam, tem muitas cenas sem textos, ações, instalações sonoras. É um conjunto de ações estéticas e de linguagem que coabitam nessa estrutura. E essa é uma estrutura aberta também. Ela prevê desdobramentos ao longo do tempo. É evidente que o Brasil não cabe nele. Então, ele também não é um objeto absolutamente fechado. Ele é um objeto artístico que se propõe ao diálogo e à afetação nessa via aberta com o público.